Ministério Público instaura inquérito civil público para apurar falta de segurança depois de alterações do transporte coletivo em bairros da região oeste passando pela GO 070. As mudanças geram revolta do usuário que destruiu e depredou ônibus no local. A reunião entre Ministério Público, CMTC, AGTOP, AGR, Metrobus e Delegacia de Trânsito mais uma vez aconteceu a portas fechadas. A promotora Maria Cristina de Miranda instaurou o inquérito civil público para apurar a falta de segurança dos usuários do transporte coletivo ao atravessar a GO 070. Essa insegurança e as mudanças no trajeto de linhas de ônibus que atendem a região oeste da capital provocaram revolta de usuários que, em manifestação no último dia 21, bloquearam os dois sentidos da GO 070, queimaram seis ônibus e depredaram outros nove. Os moradores do Residencial Triunfo, por exemplo, têm que atravessar a GO 070 entre Goianira e Goiânia arriscando a vida para esperar o eixo e seguir até o terminal Padre Pelágio. A Polícia Civil compareceu a essa audiência no sentido de apresentar sugestões e cobrar também dos gestores responsáveis a adoção de medidas de segurança na travessia da GO 060, 070 e também a maior comodidade dos usuários quanto ao embarque, desembarque e também aos períodos que eles estão andando, longos períodos, para pegar os ônibus para seus locais de trabalho. De acordo com o Ministério Público, não tem data definida para a construção de seis passarelas para pedestres na rodovia. Enquanto isso, os ônibus vão fazer o contorno para deixar o usuário no ponto, sem que ele tenha que fazer a travessia. O Ministério Público deu um prazo de cinco dias para que a Getop apresente os projetos das passarelas. Depois disso, um estudo técnico será feito. Aí sim, a promotoria vai ver o que pode ser feito em relação à construção, já que a Getop alega que não tem verba. Nós achamos por bem instaurar esse inquérito civil público para apurarmos essa negligência por parte das autoridades do transporte público coletivo. E as autoridades da Getop aqui estiveram e nos disseram que tem realmente um projeto onde será construída passarela.